Seis pessoas foram presas suspeitas de cometer crime eleitoral em Galiléia. Uai, já? Uai, nem começou. Segundo a Polícia Militar, elas tentavam fazer a transferência do título de eleitor. Ahn! Ahn! Porque o prazo pra transferência do título de eleitor, pra ficar habilitado pra votar naquela comarca específica, vence agora em maio. É isso que o Miguel vai falar. Então, estavam transferindo pessoas pra outra comarca, né? Usando comprovante de residência falsificado. Ah, Miguel. Ô Miguel, sabe o que eu fico pensando? É o político que vai ser eleito com esses votos. Já começou bem, né, Miguel? É verdade, Nico. Hoje mesmo, mais cedo, eu até tava comentando com o repórter cinematográfico, que está comigo hoje, né, o Wellington Cunha. A gente passou em frente ao cartório aqui da cidade. A gente viu uma movimentação que a gente nunca tinha visto, né? Muitas pessoas mesmo. Então, a gente supôs que realmente é para essa regularização, já que o prazo vai até o dia 8. Mas, neste caso, lá em Galileia, foi o chefe de cartório eleitoral quem acionou a Polícia Militar após essas seis pessoas, que são do Distrito de São Vítor, aqui em Governador Valadares, tentarem fazer a transferência do título, porém, utilizando documentos falsos. A Polícia Militar compareceu à unidade e essas pessoas, de acordo com o boletim de ocorrência, contaram para a polícia que sabiam que o que elas estavam fazendo era crime e que tinham sido orientadas por outras duas pessoas e essas pessoas envolvidas não disseram quem são essas outras duas pessoas. Portanto, a gente tem a participação de um sargento da Polícia Militar, o Judson Clayton, que vai trazer outros detalhes sobre este caso. Vamos acompanhar. A RP de Galileia recebeu uma informação do Marcos Vinícius, chefe do cartório eleitoral da cidade, dando conta que seis indivíduos estavam no estabelecimento para poder fazer a transferência de títulos com os documentos falsos. De antemão, uma equipe deslocou até o local, confirmou a veracidade dos fatos, sendo que cinco indivíduos são da cidade de Governador Valadares, sendo que desses cinco, quatro são oriundos do Distrito de São Vítor, um realmente mora no bairro Vila Ísa, Governador Valadares, e o outro indivíduo é oriundo da cidade de Ipatinga. Todos eles tentando transferir o título para a cidade de indivíduos da Laranjeira com o comprovante de residência falsificados. Diante do fato, foi dado a voz de prisão aos autores pelo uso de documentos falsos e encaminhado ao órgão judiciário competente. Pois bem, Nico, a informação que consta no boletim de ocorrência é que a transferência do título seria para a cidade de Divino das Laranjeiras. Como se trata de um crime eleitoral, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal aqui em Governador Valadares. Eu volto com você. Perfeito, a sua informação final, então, você fechou aí com chave de ouro. É um crime federal, né? Então, a Polícia Federal que vai tramitar esse inquérito aí. Espia, Miguel, é o que eu estou te falando, né? A pessoa nem começou ainda, está no período de pré, né? Os pré-candidatos, eles têm, por força de lei, algumas coisas que a lei permite que sejam divulgadas, feitas, mas no meio disso, a lei não autoriza a ficar pegando moradores de determinada localidade e levar para outra comarca. Não, deixa que eu ajeito o documento para você. Vai dar tudo certo. Não pode fazer isso. É crime, né? E o candidato ou o pré-candidato que está bancando isso, ele já está dizendo desde o começo para essa específica cidade. Olha, eu não vou prestar quando eu cair lá no parlamento ou no executivo, não. Eu não vou ser uma pessoa boa. Já está dizendo isso. Já está programado para dar errado. E é o eleitor que se submete a isso, ele está dizendo também que ele é vulnerável, ô Miguel. Porque ele tem que ficar na comarca onde ele mora para lutar por políticas públicas melhores onde ele mora. Gente do céu! É igual a pessoa que mora aqui, mas o carro é emplacado em outra cidade. O IPVA vai para outro estado. Mas aí eu não vou entrar nisso. Ah, deixa para lá. Misericórdia. Miguel, Miguel! Paz para a nossa querida Galiléia. Para de vir das Laranjeiras também, né? E para o nosso distrito de São Vito, onde tenho muitos amigos. Juízo aí, minha gente! É, tinha gente do Vila Isa também, né? Obrigado, viu, Miguel? Miguel está lá. É ruim isso, né, diretor? É chato isso. Nem começou o pleito ainda. Ah, misericórdia. E vai vir mais coisas, né? Outras virão.